Música Felizes são aqueles que esperam nos chegar 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 No andar nos chegarmos nos chegar Felizes são aqueles que esperam 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 nos chegar Amém. A paz do que perdoe o chão, os três sonhos. A paz e salvação, a paz e salva-lhe o Senhor. A paz e salva-lhe o Senhor. A paz e salva-lhe o Senhor, a paz e salva-lhe o Senhor.